Música Esse é o porto do Pontal do Paraná, que fica a 120 km de Curitiba. Nossa embarcação está aqui. E estamos prontos para seguir em busca dos peixes gigantes dos mares do sul. Vamos Carol! Vamos Carol! Antes de uma aventura como essa, você consegue... como é que começa o seu dia? Começa vários dias antes, na verdade, porque tem todo um planejamento de uma saída. A gente fica conversando sobre a que profundidade ir, como é que está a condição da água, se tem corrente ou não. Tudo calculado. Carol é assim, metódica e sempre sorridente. Ela convidou nossa equipe para fazer o que mais gosta. Quando eu comecei a mergulhar, eu não mergulhava para fazer recorde. Minha maior intenção sempre foi mergulhar para ver os peixes, sempre. Desde pequena eu desenhava o fundo do mar, eu desenhava mergulhando, mesmo quando eu não mergulhava. Mas este não vai ser um mergulho comum. Se parece... Calda de sereia. Aqui tem um cabo, aqui que nós vamos segurar nesse cabo. São 30 metros de profundidade. Nós vamos descer segurando um cabo de segurança por causa das correntes marítimas. Estamos em alto mar. Lá embaixo, eles. Viajamos duas horas de barco até este ponto, que fica a 50 quilômetros da costa. Nosso objetivo, chegar perto deles, que são chamados de senhores das pedras. Os meros. Peixes gigantes da costa brasileira. Cilindros com ar comprimido para nós. E a Carol, adivinha? É claro, vai no próprio fôlego. 30 metros para baixo. E o primeiro encontro? Com peixinhos. Começamos a descida lentamente. A cada metro, a luminosidade diminui. Aos 20 metros, a câmera do meu parceiro entra em pane. E Carol é praticamente um peixe. Nosso barco na superfície nem dá mais para ver. No fundo do mar, encontramos uma outra embarcação. A balsa de Anca. Está aqui há 15 anos. De Anca foi afundada de propósito. Faz parte de um projeto de recifes artificiais da Universidade Federal do Paraná e da ONG Mar Brasil. A ideia é criar um refúgio para a reprodução e proteção da vida marinha. Se os peixes fossem flores, estaríamos num grande jardim. E Carol, acredite, continua sem respirar. Melhor assim, porque o encontro com esse peixe é de prender a respiração. Com essa reação da Carol aí, fiquei bem preocupada, viu? Os meros são imensos. Podem chegar a 2 metros de comprimento e a mais de 300 quilos. Não é perigoso? Não podem nos atacar? Bem, mas a intimidade de Carol com eles me tranquiliza. Dóceis e tranquilos. Opa! Surpresa! Eles impõem respeito, mas não assustam mais. Olha esse mero. É do tamanho da Carol. E você pode estar se perguntando, Quanto tempo ela consegue ficar aqui embaixo, nadando com os peixes? Neste tipo de mergulho, Carol passa dois minutos interagindo com a fauna marinha e sobe para buscar mais ar. Uma família inteira de meros sai da toca para nos conhecer. Eles vivem até 40 anos e infelizmente estão ameaçados de extinção, mesmo sendo protegidos por leis ambientais. São presas certas de caça submarina. Uma crueldade. Tem que pensar um pouquinho que matar um animal daquele é como se estivesse matando um touro premiado. Aquele com a maior capacidade reprodutiva deveria ser guardado e deixado preservado para que ele pudesse se multiplicar. Mas ali, naquele ponto de mergulho, eles estão protegidos? Não, eles estão protegidos com o bom senso dos seus visitantes. Na casa dos meros, percebemos que visitas indesejadas estiveram por aqui. Redes de pesca. Ainda bem que nessa luta desigual entre seres dóceis e uma rede de arrasto, o caçador perdeu. No retorno à superfície, ficam as lembranças de peixes gigantes e de uma mulher peixe. Olha ela ali. Já estava uma festa embaixo d'água. Tinha muito mais peixe agora. Estava uma festa. A chuva castiga. Paraíso. Paraíso, parabéns. Nós passamos ali. Adorei. Para nós, é hora de voltar para casa. Mas para Carol, parece que o significado mais aconchegante da palavra lar é mesmo o mar. Vixe, mas que coragem da Lu e da Carol, hein? Vai, Cris, vai. Os peixões eram gente boa, né? Vai, só uma coisa mesmo.